Olá galera, Lorde Marcos na área para mais um vídeo de Neville Winter e estamos aqui na tela inicial para colocarmos a raça Dragonborn aqui, já comprei o Race Reroll aqui, aí é só você vir aqui, apertar triângulo, vai aparecer a opção aqui, Race Reroll, aperta aqui e aí a gente vem aqui ó escolhe aqui a raça Metallic Ancestral Dragonborn, aí vamos escolher ela aqui, Petrox aqui, Tic Tacx, Shara, Wisdom, essas três aqui, essas duas, duas destreza e, Wisdom, beleza, agora vamos lá, fazer o que, o Discoid aqui, que, é, isso aqui, String, Charisma, acho que é isso mesmo, vamos ver se tem uma combinação menor aqui, mas, eu acho que vai ser aquela 18 e 18 mesmo eu vou deixar essa aqui, qualquer coisa depois eu, eu troco vamos ver aqui uma aparência para ele escolher esse aqui, peraí, acho que esse aqui está muito grande né nossa, isso aqui está muito grande mesmo, escolher esse aqui mesmo, eu não vou mexer em nada aqui, porque senão vai ficar muito grande, né, o nome também não vou mexer Então, isso aí é o meu Dragonborn Vamos vê-lo aqui Puxei enorme Monstrão É galera Dragonborn na área aí Beleza? Mas esse foi o vídeo de hoje aí Deixa o mic pra fortalecer Se inscreve no canal que ainda não é inscrito Valeu e até a próxima